Ana Paula viu o imposto territorial urbano de um lote da família subir de 8 mil para 34 mil reais. Eu não entendi, estou aqui para entender isso. O prazo para o pagamento de ITU de 108 mil lotes na capital vence na segunda-feira, dia 22 de janeiro. E quem pagar até a data pode conseguir desconto de 10% ou parcelar em até 12 vezes. Na loja Atende Fácil da Prefeitura encontramos muita gente aproveitando a oportunidade. O dinheiro está meio difícil de ganhar, ainda não vem parcelar, é para deixar em dias. Estou parcelando para mim 8 vezes. Fou de bom tamanho? Bom tamanho, mas dá para quitar. No caso do ITU, a Prefeitura não envia boletos. É preciso pegar na internet ou procurar algum ponto de atendimento. Pode ser no Atende Fácil ou qualquer unidade do VaptVult. Não vai prorrogar prazo para dar esse desconto? Não, não tem prorrogação de prazo. Passou dia 22 de janeiro, no caso do ITU, o valor volta sem integral, sem desconto. Além da possibilidade de aplicação de multas e juros e até mesmo eventual protesto. O prazo para o pagamento do IPTU vai até o dia 20 de fevereiro. E os valores vão ser reajustados para quem fez alguma alteração na área construída. Seu Angelino viu o valor do imposto subir de pouco mais de R$ 700 para R$ 1.600 por causa de um puxadinho que fez em casa. Indignado com o aumento, ele foi até a Prefeitura reclamar. Dobrou. Dobrou. Lá eu fui reclamar 110% de aumento. O IPTU também deve vir corrigido com base no reajuste da planta de valores de 2015. A Câmara de Goiânia bem que tentou na Justiça derrubar o aumento. Mas o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido feito pelos vereadores. O reajuste vale para imóveis acima de R$ 200 mil. Segundo o Superintendente de Administração Tributária, quem não concordar com os valores do IPTU pode recorrer. Tem 30 dias a partir do vencimento da parcela única para poder oferecer um recurso. Então ele pode contestar e vai ser analisado caso a caso.